Eu vou manter minha cabeça erguida, quase ideia certa Emanando vida de asas abertas, meu pé firmando passos na corrida Me apertem o impossível como meta E eu nunca fui de me contentar com pouco Nem de bater palma pra louco não Se o jogo é vida real, deixar na mão dos reais O lobo quis meu final, eu vou frustrar meus rivais E voar, navegar em todo azul do céu Tirando meus sonhos do papel, eu vou voar Voar, bem alto, cada vez mais alto Uh, navegar em todo azul do céu Tirando meus sonhos do papel, eu vou voar Voar, bem alto Vivo pra sentir a verdadeira paz Daqueles dias de sol Peço a Deus que ajude a enxergar o que me cerca, o que me atrai Pra me guiar onde é tão raro se ver Um pouco de carinho, de verdade não se vê Seja da parte, então desliga a TV Não me desespera, eu sei que o bem sempre vencer Bebê, colo contigo, é só eu e você Navegar em todo azul do céu Tirando meus sonhos do papel, eu vou voar Voar, bem alto, cada vez mais alto Uh, navegar em todo azul do céu Tirando meus sonhos do papel, eu vou voar Voar, bem alto Quantas vezes tentaram me impedir Mas eu sei que tem algo melhor pra mim Prova disso é eu tricar e sentir a luz Sinergia que nos guia e nos conduz Eu sou o que sou, não dá pra negar Minha meta é dobrar a meta e eu vou te mostrar Que não dá mais pra duvidar, nem desconfiar Que quem tem disposição de criador, voltar e conquistar Combativa calando os bico, disciplina na rua ensino Nosso império vem de zero privilégio, não corre desde o início Sou a reza que elas fizeram, potente igual Lélia sempre que rimo Pro novo amanhã, tipo artesã, pega esperança e transforma em discos Por lês e elzão, resta as preta Surpreendo igual que o imbísica, que o drivizão certeira Perreca o ranjo, os dente assiste, nós quebra a barreira Desde nove, dois, sou rap de arrancar a cabeça Aguenturão, pom, 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 pom Navegar em todo azul do céu Tirando meus sonhos do papel Eu vou voar, voar Bem alto, cada vez mais alto Navegar em todo azul do céu Tirando meus sonhos do papel Eu vou voar, voar Bem alto Sente a luz Lorena Edrica, babosa Cook some beats